Música Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais gostar deste vídeo do canal GAMESILTEAM, hoje estamos aqui para mais vídeos Pessoal do vídeo, hoje estamos aqui para mais um vídeo do braço direito Pois é, o braço direito Acho que que eu tenho É mais no canal Acho que os vídeos que eu tenho a mais É todo braço direito Malta, mas dessa vez estamos aqui com o Gonçalo Acho que ainda não trouxe nenhum vídeo com o braço direito Como é que é Gonçalo? Tu te fiz? Pois é, não trouxeste nenhum vídeo comigo Mas esperamos bem que Que corra bem, não é? Isto está, isto está, isto está Bora lá malta Bora deixar aí uma meta de 30 likes 30, 50, 30, 50 Eu confio em vocês É verdade Bora lá Malta, quero também já Quero vos avisar para passarem no No último, no último Não, no penúltimo, porque o último foi uma intro que eu meti No penúltimo vídeo que eu meti Que foi o resultado do sorteio Passem por lá e Para verem quem é que ganham, não é? Eu já entreguei a esquina ao vencedor Ele já recebeu Já respondeu-me logo no dia a seguir Eu já enviei Bora lá malta Para ganhar esta merda Gonçalo Veremos então Dito as mapas Cheira-me a Cheira-me a inferno É Não, é me cheira-me a over Over É sempre Ou é over ou como Para não sei talvez E nunca mais E nunca mais E nunca mais Pois é Pois é Um minuto Ready Bora lá para acertar Aqui está Bora acertar Falta um gajo Está Over A co... Cobblestone Também da, também da Também da para dar uma sobre a esses gajos Se for uma equipa vamos perder Ou uma equipa Fora... Minha amigasice Não sei Chega-me Espera bem que não É verdade É verdade É verdade Tinha aqui uma novidade para vocês Que... Quando eu estou a meter este vídeo A temporada 4 de Fortnite Seio hoje Eu vou trazer um vídeo A comprar a temporada E aí fazermos aí um joguito Portanto Fiquei atento ao canal Provavelmente vou meter este vídeo Este fim de semana Porque agora Começar as escolas Vão começar os testes E não sei o que mais Eu tenho que estudar, né Personalismo Mas No fim de semana Espera aí Por um vídeo de Fortnite Em princípio Eu já devo ter a... Ah 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 Inscreva-se Não sei se eu mesmo 4 Oh sério? E aí o gajo chamou-me noob E aí uma secada, meu filho Olha, 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 eu peguei na faca Olha o gajo está a dizer tipo um noob ou o caral, não sei o que essa merda significa Eu peguei na... Peguei na faca para ir achar nada, o gajo pega na faca e eu pego uma arma e foda E aí o gajo tem um noob E aí, eu não sei comparar Eu vou jogar aqui o drop E aí o puta se a mara tava 20 FPS Olha o que é que isto desceu muito Drop, drop, drop é ali, drop é ali É tudo isso, joga drop Há gajo logo E aí, puto o que é? Peguei o meu get shot Gaste a minha equipa Não Se querem no CZ Vai pelo drop, vai pela esta janela Olha aqui Chega lá mais rápido Está aqui já um Oh caralho Oh já entraram, já entraram Um Dois Epa Oh O que? Pai CZ meu Tudo CZ Já começou assim Vou esperar já os f*** Vou mandar uma mola Vou dar outra data O que é que eu sei? Estão aqui, estão aqui F*** F*** Fiquei sem balas Está menos 27 Está aí, menos 27 Olha lá É a tua vez de meter a salve F*** 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 É muito bonito Não, eu ouvi Vai, tá aí o outro Onde ele ainda está? Será que você está a fake-up? Mas eu não posso A fake-up, acho que não está Fez a bomba, está aqui, está aqui Sai Ah, o garoto me fechou e foi por aí O garoto me fechou Quero ver a carta? Ah, o garoto Eu me matei, eu não sei se quer me acabar Você é maluco O garoto me carrega O garoto me carrega O garoto me carrega O garoto me carrega Você não sai do trope? Você não sai do trope assim? O garoto me carrega Você tem uma deva se quiser O garoto me carrega 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 Andes! Espera aí! Vamos lá para o escadal, vamos lá para o escadal Vamos lá para o escadal Apanha Zeus! Apanha Zeus está ao lado Eu quero fazer eles Mas é o que é Zeus Você também não consegue apanhar Olha, olha, olha os cheats Olha os cheats Olha os cheats O cheats a funcionarem Deixa eu ligar agora aqui o Alec Já liguei Já liguei Se não me engano Não ouvi aqui alguém Estavam ali E isso agora furaço Quem é chamar o meu cheats Ficou Oficanda Aqui está no escadal Está no escadal Estou aqui, estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Oh foda-se só puto Foda-se está lá Não piques, não piques, não piques Não piques Flash Ele tem que implantar, tem que implantar Foge, vai, vai, por cima do gajo Oh no Oh no Showbump-se Showbump-se That was the last round Ok, não é a strike Strike, não é a strike 6-2, eu disse que ia fazer com esses gatos Dudes Vamos ir no skin, pague logo Cheio tenho Cheio tenho e tu não Dois uma faca Quero, dá-me aí Pô, tem que os dois já a arruxar para nós Estão no drop, cuidado O último está em cima de... Está merdinho aqui Ah, tem que ser direito, tem que ser isto Vem cá Prepara Não, não, não Não, não, não Não sei para que é que daí é a coisa Skrrrraa 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 Vou colocar para mim Deve ter ido para a bomba Submarō Liberdade Percebido Deve ter sido instalado Viar o que? Para? Foda-se Está foda-se Estava aqui a morrer Toma lá isto Para comigo eu te ofereci nada Obrigado Pois é, já tenho o meu Fire Serpent Pois é, isto não tinha uma atualização, o CS Ah, foi na semana passada acho Mas quando tu entras tu veste Tchau Que isso chato de Ws é? Para acabar já com isto Última roda Não é a última Eu não a vou meter Agora que espelho podia estar ali Ai, caralha Minha se não gosta de estar com uma taba Pode agora ninguém Ah, queria mandar um untap Eu queria não andar um untap Eu tenho um problema Não é, cara Dá-me uma debo Ah, não, não dês nada Vamos fazer eco Pega o arpenta de 50 e vai me puxar aqui ao lado Com o arpenta de 50 e rush Rush Cuidado, cuidado que o gajo deve estar aqui à dela Ok, filha da puta Puxa Puxa, puxa o gajo Pelo menos já temos isto empatado Dá-me uma debo que eu dou-te uma Uma capa Vai pelo drop, vai pelo drop Confia, eu vou picar o drop Pelo drop, isto não é o drop Tu não sabes as merdas, meu Mas por que não costumo usar Vamos jogar com o rosto Ninguém entrou Estão a mandar com o chão no nariz Foda-se Já mandaram para aqui uma granada Deixa eu ver Então qual é que? Ok Cadê o outro? Nice, haha Deixa eu flashar o site Aqui, está aqui! Olha 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 que é o pior Oh putai! O que é isso? Por acaso não estava a soro Não se tira de mentir desde que mãe que foi Ah mas eu fiquei à telefonia de chupa E é isso Malta Vamos meter aqui um GG Moto 10 para... Moto 10 para que não tenha gostado de vídeo Deixa o like para ver se você estiver inscrito E pessoal É isso e foi obrigado Tchau